Muito bem senhoras e senhores, um vídeo aqui das 7 horas da noite pra vocês. E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 22 pra vocês. Hoje a IEI mandou alguns DMs que foram bem questionados, muita gente achou caro o player pick 80 a mais da Bundesliga por 11 jogadores ouro raro. Normalmente esse player pick 80 a mais escolha tripla da liga que tem totes, ele vem um pouquinho mais tranquilo, vem com mais ouros comuns, às vezes vem com menos jogadores ouro requeridos, mas 11 ouro raro é a primeira vez. E o pacote premium da Bundesliga veio também por 11 raros, esse normalmente vem sempre pedindo 11 raros e teve o DM de 10,75 mais da Bundesliga que veio pedindo um time 8-4 com o INF, esse sim foi absurdo. Agora o player pick a gente abriu muitos aqui em live e vocês vão se surpreender que o retorno foi muito bom, o negócio é o garantia totes, de verdade, vocês vão ver que veio totes pra caramba. Então eu acho que veio um pouquinho mais caro justamente por ter uma variedade menor de jogadores que podem vir e a maioria deles tá totes e ainda tem uns 2 ou 3 que estão seleção da semana, então eles sabiam que o retorno ia ser maior. Fica aí a critério de vocês, saber se tá valendo a pena ou não, analisando o que a gente vai abrir aqui, né? Eu sempre trago como amostra aí pra vocês justamente pra ajudar nesse sentido, beleza? Espero que vocês curtam o vídeo, tamo junto e fui! É, bota o Pope com 5 de finta, esse é bugado, olha, ele fez 10, hein? Vamos lá, Iezinha! Queremos totes! A gente sabe que a chance de vir totes aqui é maior porque tem pouco, não tem tanto jogador ouro raro, na Bundesliga tem menos do que as outras ligas e aí uma parte tá totes, né? Então, é baseado nisso que a gente se inspira pra abrir esses PPs e... E espera, você vê que tem pouco, mesmo porque vem em pouca variedade, né? Você vê que veio dois Sully já. Tá, o Castilhos86 é legal, beleza. O Guinta, eu vou pegar o Guinta porque acho que o Rafael Guerreiro tem mais chance de vir de novo, porque ele é pior, né? Pra link, é mais barato. O André Silva, 84, beleza. Tá, vamos fazer a volta. Fica tranquilo, gente, tá? Não é motivo... Não é motivo pra se desesperar, ainda vai vir totes aqui, eu confio, eu acredito. Vocês têm que acreditar também. Pega o Guinta que o Rafael Guerreiro tem mais chance de vir, confia. Já tem três Guinta aqui, ó. Confia que vem o Rafael Guerreiro de novo. Beleza, o Radek, 83. Eu tô falando! Eu tô falando que tem que acreditar aqui no coração das cartas, mano. No último. Virtes95, meus amigos. Caramba! Doze PPs, bora lá. Vamos ver se esse negócio tá bom mesmo. Tá. Começamos com um Somer 85. Ao que tudo indica, ele é muito bom. Ó lá. Ao que tudo indica, o Indica é muito bom, né? Veio há um 90 de Hoverchat. Já veio o primeiro totes aqui, hein? Respeita. E aí, Gui? Boa tarde, parceiro. Esse PP aqui, eu boto o Feshad. Eles mandaram mais caro porque a chance de vir totes é maior mesmo. A gente não entendeu as artimanhas ali da Iezinha, mas tá valendo a pena. E aí, eu vou ter que pegar o Guerreiro aqui, 84. Os que tem que sobrarem dupes aqui. Ops! Desculpa não ter aberto alternado, chat. Caramba! Outro! Olha lá! Tô falando! Isso aqui é o Magna de Totes da Bundesliga. Neuer 95. Tô falando que tá GG demais esse PP, chat. Nunca duvidei. Tá, o Cramarit 83. Beleza. Você fez 10 e não tirou nem Andador? Pô! Deu azar também, hein? Desculpa te falar, mas você foi azarado. Pegar o Suri, que é melhor pra DME do que o Stindle. Pegar 100 e ser duplicada pra abrir o pack? Ah, mas tipo agora, né? Sacanagem não pegar o 84, que ele vai poder usar em DME, né? Então é melhor deixar de abrir o pack e paciência, porque o Player Pick acho que é o que interessa mais também. Tipo, o Cramarit eu já peguei vários, mas o que eu posso fazer? O Stindle não ajuda também. Os 8.3 estão praticamente com Excel. Aqui eu vou pegar o Stindle porque é o mesmo preço, sabe? Não tem diferença. Agora quando for 8.4, aí tem que pegar o maior over, não tem jeito. Tá, vamos pegar agora o Ambidestro, Lucas Hernandes. Tem mais dois, hein? Já imaginou três Tots aqui na mesma conta? Tá, veio de novo o Cramarit, meu. Vamos pegar o Tapsobo agora. O Cramarit vem uma vez a cada 3 PP, ele aparece, né? Chove e Cramarit, meu. Tá, e agora eu vou ter que pegar o outro Lucas Hernandes. Pô, mas dois Tots, tá legal, viu? Um 9.5 e um 90. GG, chat. Vamos lá, 15 PP, chat. Bora. Tá bem lerdo aqui pra abrir porque o PlayStation 4 tá lagado, né? Não tem muito o que fazer. Stindle 8.2, beleza. Vamos pro próximo aqui. Tem que vir Tots. Nós estamos falando de 15 PP, chat. E essa conta aqui especificamente tá bem lenta o menu, né? Como os caras não corrigiram isso ainda, é insano. Não sei se eles estão deixando de propósito pra meio que forçar... Tem um Tots ali ou não? Na área especial, ele brilhou diferente e achei que seria Tots. Não sei se eles estão deixando de propósito pra meio que forçar a pessoa a adquirir novo console de nova geração. Sei lá, difícil saber, né? Mas que é um saco pra quem usa o PS4 isso aqui, é. Olha lá. O primeiro já veio, meus amigos. Costite 90. Tô falando. Isso aqui é máquina de Tots, como foi lá o da Premier League. E esse aqui é mais máquina ainda. É quase um garantia Tots isso aqui, pô. Bem assim, exagerado eu tô sendo, né? Mas só pra simbolizar de maneira figurada o quanto de Tots vem aqui. Massa. Você tirou o Haaland nesse PP aqui? GG. Ele é 9.5 de over mesmo que você não queira usar. O Xbox One também tá assim? Tá zoado? Mais um. Mano. Realmente o bagulho aqui é... Dá hora, hein? Dá hora esse PP 80 a mais, gente. Olha isso. É garantia Tots. Back to back. É absurdo, chat. Tots é mato. Vou pegar o Sabitzer agora 84. Já veio 3 aqui nesses PPs. A gente nem terminou ainda. GG demais. Aquele colinha. Ah, pegar o Foulsberg 81. Beleza. O Julian Brant 81 ouro. Que a gente já tem, né? É isso. Vamos ver. Você fez 3, tirou Castius. Kimit de Abitots. GG. Eu vou perguntar pra ele qual ele quer, porque o Lacroix é bem roubado, né? E... Eu acho que ele vale mais que um 86. Não, é o Lacroix de qualquer jeito, né? Você quer o Coman? Tá bom. Ele escolheu o Coman. Beleza, então. Porque em valor de forragem, acho que também seria melhor o Inf, né? 8, 2. Não sei. Depende. O Radek 83 e Smyshet. É, esses PPs aqui estão bons demais, meu. Pegar o Dani Olmo 8, 2. Beleza. Vale a pena trocar esse zagueiro alemão Tots pra ter o Neuer no gol? Então, é... Mas, peraí. Trocar... Ah, trocar o Varane pelo zagueiro. Então, eu não testei o Neuer ainda, assim, em jogos competitivos. Então, eu não sei te dizer o quão bom ele é, tá? Mas testa. Pô, 3 Tots aqui, chat. GG. Ó, 5 PPs aqui. Bora. Tá, é melhor o Inf 82 do que o 181 ouro e o 184 ouro. Lacroix bugado. Ainda serve pra fazer missão de primeiro dono. Olha. Eu tô falando pra vocês que esse negócio aqui é um garantia Tots. Já veio o Neuer 95 logo no segundo, chat. Tá fácil isso aqui, viu? Tá muito fácil de imitar nesse PP. Surge Nabry 85. Mais dois PPs. E o Ginter 84. E outro aqui, o Rão. Beleza. Nossa. 5 PPs, 2 Tots, chat. Rão e Neuer. Excelente. Bora lá. 14 PPs aqui, galera. Bora. Tá um pouco lerdo pra abrir. E não tanto, na verdade, tá numa velocidade até legal pra ser SharePlay de PS4. Só tá pixelado a imagem mesmo. Mas tá GG a velocidade aqui pra abrir. O segundo PP. Uau. Três caros do Borussia. 2, 81, 81. Perdemos? Vamos pro terceiro Player Pick. Nossa. Já veio o primeiro Cramarit 83, chat. E aí, Vini? Boa tarde, parceiro. Vai ter que ser o Ambidestro, 83. Hum. Bugaram. Desbugaram aqui o Player Pick, hein? Viram que tava muito OP, chat. Nossa. Tava aparecendo, tipo, vários 80 que não tavam aparecendo antes, gente. Antes o Pre-Pick ruim tava vindo só o 83, então agora tá vindo vários 80. Pelo menos um 86 aqui pra dar uma animada. O Castills. O que mais que vem? Nossa. Eu vou pegar o Closterman, porque o Brunch a gente já pegou e o Arnold já, né? Também? Ou não? Eu tô doido. Não tem muita diferença também. É, a gente já pegou o Arnold e o Brunch. É. Pra não pegar a Dupe. Aêêêêêêêêêêêêêêê! Até que quando parece que tá ruim, tá bom. Diaby, chat. A carta dele é muito boa. Esse Diaby aqui com o Maestro, meus amigos, a gente olhou, tava analisando a carta dele. É o estilo de entrosamento perfeito pra ele. Muito bom Já dá aquela animada, chat Vamos pegar o Womo Tô falando, pô Esse PP aqui é da hora, chat Tô falando que vale a pena arriscar O Somer 85 duplicado Beleza Pra abrir recompensa de 14 vitórias É só quem tem Ah, mais um Não, pode ser PS4, Leandro Porque o SharePlay funciona de PS4 pra PS5 Só que agora eu tô na fila dos PPs Então se você quiser abrir, vai ter que esperar Eu abro, mas tem gente na fila, se você não se importar Um Goretzka 87 Dois Tots aqui, hein, galera Nós estamos numa média aqui De a cada 10 PP vir um ou dois Tots Então tá bem da hora E o Lacroix 82 Pra encerrar GG, Tots 94 e 92 Você que é o dono da conta, Arthur Cinco PPs aqui, hein Será que tiraremos Tots no meio de Cinco PPs, meus amigos Sané 84 Tá O Cramarit 83 Tá, vai ter que ser mais um, né Ah, eu vou pegar o Sully O valor é o mesmo, então eu vou evitar pegar a Dupe E no último ele veio Free em Pong 91 Até quando a gente acha que não vai vir No último vem, chat GG É sim, ele é 5 barra 4 5 barra 5, né, chat Olha lá Olha como é que começa essa conta Com essa carta brabíssima do Indica 92 Nem queria no Uma Glória, viu Nem queria Já começamos com o brabo, chat Caramba Tá bom demais esses PP É covardia De verdade Esses PPs Tá num nível Que eu nunca vi É Tá num nível assim De deboche Esses PPs De verdade Os dois primeiros Tots 9 Indica e ainda O Mula Que se ele não quiser usar Vai pra DM É Na moral Tá Tá Absurdo Um inf 8-4 Ainda O Mukele Você tem ainda alguns infs Da Bundesliga Que tão Substituindo as cartas ouro E estão aqui dentro Como infs E não estariam Com a carta ouro Que é o caso do Lacroix Acho que o Lacroix É menos de 80 de over Já o Mukele Eu não lembro Acho que é também Ou o Mukele é 81 Acho que o Mukele é 81 Então o Mukele Tá substituindo a carta ouro dele Pô E ainda o Chique Tá vendo Então É Você vê 5 Foram quantos PP O Serginabra Ele tava aí já né Foram 6 PPs 2 Tots 2 Infs E 2 Ouro Absurdo E são 5 PPs E 2 Packs Tá Beleza Primeiro PP aqui Começamos com Um Guinter 84 de over Tá O segundo PP Um Stindle 8-2 O que eu acho Da carta do Kimmich É uma boa carta Muito boa Não é estupidamente meta né Porque ele é alta média Ele tem o pace bem mal distribuído Entre aceleração e pique Mas como um segundo volante Um MC Vai render Com certeza Uff Tem que vir um Tots Aqui no último Pra salvar esses 5 aqui Chate Senão vai ser a primeira conta Que a gente vai entrar Que não vai ter tirado o Tots É Primeira conta Chate Foi 1-8-5 1-8-4 1-8-2 2-8-4 1-8-3 E 1-8-2 Fez pouquinhos também né Mas 4 PPs Bora lá Vou ter que pegar o TIC Que é o Informe 84 Seja negociável ou inegociável Mais 3 Uh Goretzka 87 GG O Somer 85 Não é tão ruim E o Noyer De 4 PP Vocês acharam que não ia né É Vocês não acharam que não ia Vir Tots Veio Vamos GG E quer um Inkunko ainda Vamos tirar um Inkunko Pra ele aqui Você vai ver Já começou como? Com aquele Tots Garantido aqui Gente O Costi de 90 GG Tá Aqui eu vou pegar o André Silva Porque o 84 Vale mais Razoavelmente mais Que o 83 Então Mais Isso aqui É garantia Tots Vem logo 2 Pra você escolher Noyer ou Frimpong Pegar o Noyer né Porque o Frimpong É super barato também Então não tem porque pegar ele E o Over é bem menor O Noyer é forragem 95 GG demais E pra terminar E pra terminar o Rafael Guerreiro 8-4 Beleza Vamos lá Vamos lá 10 PPs Tetimasso virou Mato agora É Mas é a época do Tots É assim mesmo Pô Os times equiparam ali É fácil de você conseguir Conseguir as coisas Conseguir as cartinhas Absurda Normal O Tots Ele faz isso mesmo Com o joguinho O Schluterbeck Não é ruim também É o Schluterbeck É bom Mas o Indic É bem melhor que ele Olha lá Já veio o primeiro aqui Falando no Schluterbeck Tá vendo Já veio o primeiro 9-1 de Over aqui Excelente O Royce É 85 Falando nele Né Tá Eu tenho que pegar É o Haas Acho que eu já peguei Né É Tinha que ter pegado outro Esqueci Ele é um dos que eu já escolhi Aqui Foi mal Dani Olmo 8-2 Também já tinha escolhido Caramba Só tô fazendo com a gata É melhor um Info 8-4 Do que um 85 8-6 ouro Isso não tem nem o que perguntar Né 8-6 ouro Malemale vale 10 mil Ali quando o mercado cai Né E o Info é 8-4 Vai valer pelo menos uns 15 Então É Vale mais você ter o Info é 8-4 O Axel Vides é 83 E o Mukele 84 É bem melhor que um 85 ouro também GG hein Tá bom Fazer 3 pps Um Hernandes Um Cramarit Um Angelino apenas É Pode acontecer isso Se você der azar Primeiro pp aqui Dos 4 dessa conta Vem o Tchik 84 Informe Beleza Ainda não Eles não me responderam mano Ginter 84 E Sully 8-2 Tá aqui não veio o Tots não Eu já peguei esse cara? Não sei Já tinha pegado Foi mal 5 pps Bora O primeiro Já vai ter que ser Um Ginter 84 Aqui Beleza Do nada Ficou ruim Os pps Pra você Aqui tá Ainda tá ok Né É que a gente Tá abrindo De pouquinho em pouquinho Nas contas Que o pessoal Que o pessoal Não conseguiu Fazer muito Mas não tá Tão ruim não Tá vindo Bastante Tots Aí o mesmo Bernardo Silva Deve ser o mesmo Cara Viu Longuei O mesmo Cara que eu Enfrentei Que eu também Suei sangue Pra ganhar dele Deve ser Deve ser esse Deve ser esse Cara E o Mukele 84 É zicamos Chat É Se for Se falar mal Do jogo For impedimento Pra ser game Change Ninguém vai ser Porque todo mundo Uma hora Critica o jogo Porque o jogo Merece críticas A gente elogia Quando tem que elogiar E critica Quando tem que criticar Então isso aí Não tem nada a ver Né É que você tem Que ser amigo Ali né Não tem jeito Já viu Que vem Ou é O Vard Olá Mais um Jabim Vamos Mais um Totschat Bora Aí sim Voltando aqui Aos Totschat Excelente É Pois é Pedro Donan Sim Exatamente Mais um Costite Vamos Dois Aqui A gente Dei São doze E tem um monte Pra abrir ainda Tá muito OP Né Lucas Hernandes Mano Tudo bem Já veio Já veio O Diaby Mas Terceiro Totschat Com duplicada Do Diaby Três Tots Em quantos PPs Que a gente abriu Absurdo Tô falando Pra vocês Que o negócio Tá muito OP É que ele tem Todo mundo Também Aqui Tô pegando Várias Dupes É o terceiro Lucas Hernandes Duplicado Que eu pego É que eu me perco Olha isso Caramba Chate Doze É No total Né São doze Itens aqui E sendo Quatro Totschat Absurdo Essa aqui Foi a melhor Até agora Totschat